Olá amiguinhos, eu sou o Cascão e estamos aqui eu e a minha turminha para falar sobre as leis de trânsito e que quanto é importante conhecê-las para evitar acidentes. Olá, eu sou o Cebolinha, vim aqui para falar sobre os cuidados no trânsito, porque todo mundo um dia vai pilotar um automato, mas no trânsito tem que ter cuidado. Para atravessar a rua, olhe para os dois lados, procure atravessar na faixa dos pedestres. Muitos carros não respeitam os limites de velocidade, vão muito rápido. Nos ônibus também tem que ter cuidado, espelhe o ônibus passar para atravessar a lua. Nunca atravesse a lua correndo, por isso pode terminar em uma fatalidade. Cuidado, esta é a minha dica. Oi galerinha, eu sou a Magali e eu vim falar um pouco das placas de trânsito. Bom, para começar, quando ver uma placa regulamentar, mais conhecida como as placas vermelhas, com a palavra escrito parada obrigatória. Quando ver uma placa com a letra E e com risco na frente, proibida estacionar. Quando ver duas flechas, uma para baixo e uma para cima, duplo sentido de circulação. E tem também as placas de advertências, que são aquelas amarelinhas. Aqui é, se tem uma, que tem uma só com a flecha, é sentido único. Se tem duas sinaizinhas, sentido duplo. Oi, hoje eu vim explicar como você deve atravessar a rua. Bom, quando atravessar, você deve prestar muita atenção, olhar para os dois lados, ver se está vindo um carro ou outro, ou uma moto ou um caminhão, ou outro automóvel. Você deve atravessar a faixa de segurança e, quando você estiver dirigindo, deve colocar o cinto de segurança. E, quando estiver dirigindo, não deve atender telefone. Você deve prestar atenção. E, quando aparecer o sinal vermelho, deve parar. E, quando aparecer o sinal amarelo, deve prestar atenção. E, quando aparecer o sinal verde, deve passar. Bom, eu vou ficando por aqui. Se liga nas minhas dicas. E, quando aparecer o sinal verde, deve passar. Se liga nas minhas dicas. E, quando aparecer o sinal verde, deve passar a faixa de segurança. E, quando sair do sinal verde, deve passar a faixa de segurança. E, quandoيرة nas minhas dicas, deve passar a faixa de segurança. Não deixe essadal